O lançamento começou com uma pregação, onde tópicos da nova publicação foram abordados. Os problemas, os desafios, quais os caminhos para que a família permaneça unida e em paz. Se eu quero ter o equilíbrio na família, eu preciso ter equilíbrio emocional. Se eu quero que a minha família seja de Deus, eu preciso ser inteiramente de Deus. Isso demonstra essa responsabilidade que nós temos. Jesus disse que se um apenas se converte, pode salvar a família inteira. Então, eu preciso primeiro buscar essa conversão para depois trazer para a minha família essa graça. Com grande experiência em aconselhamento de famílias acumulada durante os anos, Padre Cleberson reúne no novo livro Testemunhos e Depoimentos, uma aproximação entre o leitor que enfrenta problemas e quem já superou as dificuldades acreditando na fé. Eu penso que Deus me deu a graça de trabalhar com recuperação de dependentes químicos, de constatar que a grande maioria hoje dos nossos jovens que estão nas drogas, estão numa vida desenfriada, vieram de famílias desestruturadas. Então, eu digo assim, essa experiência pastoral, o ser padre na prática, faz toda a diferença para que a gente possa escrever um livro e as pessoas depois possam dizer, meu Deus, parece que esse padre me conhece, né? A gente conhece muitas realidades. Sua Família Tem Jeito é o quarto livro do Padre Cleberson. Entre 2013 e 2015 foram lançados Deus Tem Saudade de Você, Luz nas Trevas e A Luta Contra o Mal. Eu nunca me via como escritor, né? Na verdade, eu nem me via como padre, mas Deus vai capacitando, né? Então, já é o quarto livro, eu vejo o sucesso que foram os três primeiros livros e agora esse, com certeza, pela editora Evangelizar, vai ser mais uma obra de evangelização. O lançamento também teve uma homenagem especial para Miriam, que foi a editora do livro e dedicou os fins de semana para revisar e trabalhar na obra. E ela antecipou o que o leitor pode esperar da publicação. Eu garanto para você que se levar a sério tudo que está aqui, não vai ter família brigando, não vai ter família mal acomodada, não vai... tudo vai ser legal. Vai ser muito bom esse livro para quem tem uma família meio desestruturada. Ele é muito bom. Amigos da paróquia Anjo da Guarda, de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, onde padre Cleberson é o paroco, vieram prestigiar. Buscam na publicação lições de fé e esperança para a família. Dona Valdineia veio com a filha, Marcela. O mundo de hoje em dia está na criminalidade. Os pais, muitas vezes, não tratam os filhos bem, os filhos também maltratam os pais. Então, esse é um bom tema. A comunidade bastante admira muito, gosta muito do padre lá na nossa paróquia. A família do Jefferson também frequenta a paróquia e conhece bem os ensinamentos que padre Cleberson traz diariamente. Com o livro, ele, a esposa Juliana e a pequena Isabelle buscam se aprofundar na fé. Com esse livro, nós vamos estar ajudando o nosso casamento e a educação da nossa filha com Deus. Que o Espírito Santo aja sobre eu e minha esposa, que nós possamos dar um futuro melhor para a nossa filha dentro da igreja. E esse livro do padre vai nos ajudar muito mesmo. Tenho certeza disso. Tenho fé em Deus.